Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode comprar roupa na Shopee e ganhar muito dinheiro com isso fazendo a revenda desses produtos, comprando por um preço baratíssimo e vendendo por um valor X Então se esse vídeo te interessa, fique por favor comigo até o final desse vídeo Eu tenho certeza que você vai gostar bastante, beleza? Fala galera, beleza? Quem está falando aqui é o Alex com mais um vídeo para vocês Seja você muito bem-vindo a mais um vídeo no canal Alex Tischer, o seu canal de tecnologia E nesse vídeo pessoal, eu vou te mostrar como você pode comprar roupa na Shopee para revender para a sua loja ou revender até na internet mesmo por um preço bem bacana que vai fazer com que você tenha muito lucro porque tem muita roupa baratíssima na Shopee que você pode comprar especialmente para a revenda desse produto, tá bom? Então você pode ganhar bastante dinheiro com isso E eu vou te mostrar como você faz, como você compra, quais as melhores lojas e tudo mais Então se esse vídeo te interessa, fique por favor comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar bastante Então vem comigo que esse vídeo está muito top, beleza? Bom pessoal, já estou aqui na tela do meu computador dentro do meu canal Alex Tischer aqui no YouTube e também estou aqui acessando o site da Shopee Então nesse vídeo eu vou te dar uma dica, uma ideia bem bacana para você estar ganhando dinheiro aqui com a Shopee Você pode pessoal, para você fazer uma renda extra, ganhar um dinheiro a mais ou até mesmo empreender você pode comprar roupa no atacado aqui na Shopee e revender, beleza? Mesmo revendendo barato você ainda consegue ter bastante lucro Então qualquer coisa que você quer comprar aqui na Shopee para revenda, para ganhar dinheiro você pode buscar por atacado, tá? Tem muita coisa sendo vendida no atacado Aqui na Shopee Por exemplo, olha essa daqui Bermuda da Nike Você bota atacado, pessoal, parece um monte de coisa Carteiras 10 carteiras R$29,90 Olha aqui, bermuda R$19,99 Deixa eu ver outra coisa aqui Olha pessoal, tem bastante coisa para a mulher também Bastante coisa bacana Vou aqui abrir alguns produtos para te mostrar, beleza? Então olha só, 10 carteiras, pessoal 10 carteirinhas que nem essa daqui R$29,90 Tá? Então 10 unidades, pessoal, R$29,90 Você pode vender a unidade da carteira aqui R$20,00, tranquilo, tá? Ou R$15,00, você pode vender barato Então olha só Supemos que você vai vender R$15,00, tá? Baratinho Cada carteira 15 vezes 10 Dá R$150,00 você vai ganhar Menos os R$29,90 Que você gastou R$120,00 de lucro Beleza? Um produto para você ganhar dinheiro Carteira Olha aqui, pessoal Abri essas bermudas também Bermuda da Nike Olha só R$19,99 A bermuda Você pode, pessoal Vender tranquilamente R$30,00 Cada bermuda dessa daqui Tudo no atacado Como eu falei para você O que você pesquisar no atacado Na Shopee Vai aparecer muita coisa bacana Então se você vender por R$30,00 Cada bermuda Você vai ter R$10,00 de lucro É cada Cada bermuda aqui Muita gente vai perguntar Alex, eu vou vender aonde? Vou vender para quem? Você pode vender no mercado livre Você pode vender até aqui na Shopee mesmo Comprar e anunciar aqui Na sua loja Você pode vender Para sua família Você pode abrir uma loja Você pode empreender Com roupas Com produto no atacado Pessoal Se você estudar um pouco Analisar Você vai ver que dá para faturar Muito mais de R$1.000,00 por mês Fazendo a revenda desses produtos Claro que você vai começar Com um investimento um pouco baixo Mas conforme você vai ganhando dinheiro Você vai escalando As suas vendas Beleza? Outro produto pessoal Eu abri aqui para você Boné Olha só Bonézinho pessoal Kit com 10 bonés 179 Vamos fazer uma conta aqui 179 Dividido por 10 Para ver quanto está Cada boné 17,90 cada boné Você pode vender pessoal Por R$30,00 cada boné Você vai ter mais de R$10,00 de lucro Mais de R$10,00 R$13,00 de lucro Em cada boné Então Olha só pessoal Então no caso Se você vendesse 10 bonés Você teria R$130,00 de lucro já Então dá para analisar Dá para contar Dá para ganhar um bom dinheiro aqui Comprando produtos da Shopee Beleza? Aqui pessoal Eu precisei antes De gravar o vídeo para você Eu botei Atacado Camisa Aqui na Shopee E apareceu um monte de camisa Camiseta no atacado Para você comprar Tem muita coisa legal aqui Olha só Kit 10 Camisa Camiseta Blusa Pegar Supermós Eu vou pegar 10 camisetas Camisetas tamanho M Cor Variadas R$99,00 pessoal Para 10 camisetas Você pode vender Essas camisetas aqui Fazer uma conta R$25,00 cada uma R$25,00 vezes 10 Olha Você vai ganhar R$250,00 Menos os R$99,00 Que você gastou Para comprar elas R$151,00 De lucro Então dá para ganhar Bastante dinheiro Pessoal aqui na Shopee Só não ganha dinheiro Quem não quer Tá? Pesquisei também Aqui pessoal Camiseta time atacado Camiseta de futebol Beleza? Olha só 5 camisetas Aqui pessoal Deixa eu abrir aqui Para você Olha 5 camisetas 10 camisetas Aqui ó 180 10 camisetas Time de futebol Atacado Diverso Pessoal Time europeu Time brasileiro Tudo mais Ó 10 camisetas Por 180 Vamos fazer uma soma Aqui 180 E 50 180 reais Quanto centavos Dividido por 10 Cada camiseta Está custando 18 reais Você pode vender Cada uma por 25 30 Vende barato Você ainda vai ter lucro Então se eu vender Por 25 reais Suponhamos aqui ó Vezes 10 Vezes 250 reais Menos 180 Eu vou ter uns 60 reais De lucro Eu acho Deixou 70 reais Olha lá Menos 180 Essa intenção Pessoal Você vende barato E ainda tem lucro Né? 69 reais Com 50 centavos De lucro Beleza? Então não dá para ganhar Muito dinheiro Olha aqui ó Kit 5 Camisetas Time de futebol Tudo que você pesquisar Pessoal Aqui na Shopping No atacado Você consegue ganhar Bastante dinheiro Beleza? Então Eu espero muito pessoal Que você tenha gostado Desse vídeo Só estou te dando Uma ideia Nesse vídeo Aqui para você Ganhar o dinheiro Uma renda extra Aqui com a Shopping Ou até mesmo Empreender Abrir seu próprio negócio Revedendo produtos Da Shopping Lembrando Pesquise sempre No atacado Que sai mais barato Então Se você gostou do vídeo Não se esqueça De deixar o like De se inscrever No canal Porque eu vou ficando Por aqui pessoal Até a próxima Tamo junto Valeu E até o próximo vídeo Pessoal Tamo junto